É, Felipe, let's go. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Mas sabe como que Thatcher poderia ser reutilizável? Uma bomba só. Uma bomba de Thatcher só. E aí, Pati? E aí, mano. Tem três, não tem? Deixa uma. Tem três. Mano, eu garanto, deixar um boneco volta a ser utilizado e de maneira equilibrada. Quem diria que eu tinha encontrado sem colocação, hein? Quem diria, né, meu parceirinha? Eu acho que ele vai continuar sendo inutilizado. Não, mano, um minho. Um minho, um minho, velho. É porque tem muito operador pra queimar, velho. O que foi, bebê? Só vi vocês xingando alguém aí. O que aconteceu? Foi tua culpa. Me viciei no Rainbow Six, então... Nossa, mano. Desculpa, velho. Caralho, mano. É muito pesado. É perno de choro e alegria nesse jogo aqui. Mais choro que alegria. Vamos concordar. Porra, cara. Ainda mais a ranked. Ainda mais a ranked. Senhores, eu queria só ir... Senhores, eu queria só falar que somente a vitória interessa, hein? Temos que jogar pra valer. Vou tomar uma pressão aqui, menino. Carregar no avião pra ti. Confia, confia. Meu querido, pô. Escuta onde? Pior que eu acho que o mano falou alguma coisa importante aí. Mas é real ou não, não escutei, mano. Pior que eu tô com delay, mas não é um delay muito absurdo, não. Então, tipo, a real é que eu não posso ficar muito em parada, não. Tem um cara na varanda, já. Dois caras na varanda. Onde que ela disse? Opa, que foi isso? Nade na escada? Foi, Nade. Eu tenho um rapel. Ash e block na varanda. Eu tenho um rapel na guia. Ah, tem dentro do VIP, dentro do VIP. Avançando VIP, já. Tem um aquário no ping 4. Ping 4 no aquário, aqui, ping 4. Atrás do balcão aqui, agora. Vai abrir na porta aí do aquário. Atrás do balcão, de lado. Quase, bate, bate, quase, bate. Boa. É o defuse, é o defuse. Tá na malas. Avançando aquário, pegou o defuse. Não pegou. Era um flore. Desceu agora, pode. Vai ser agora na malas aí. Tá ali ainda. Boa. Avançando corredor VIP. No ping. Entrou no bomb, Patif. Se ele ir pro defuse, eu tenho o carro. Tem? Beleza, vou tirar a cara, então. Ele tá tentando abrir o pixel pra passar. Ele não consegue passar pelo bagulho da... Daru, nem? É. Ele tá preso ali dentro. Tá mirando no malas? É, ele tá aqui no ping. É, ele tá no ping da malas ali. Não da cara. Tá mirando em ti. Filho da puta, mano. Vai pelas costas aí, vai pelas costas aí. Pode voltar, Patif. Voltou, voltou. Pode voltar, pode voltar. Ah, voltou, voltou, voltou pro meu desgardo. Tá indo pra porta do lado. Tá indo agora pra sinuca. Ele tá aqui pra esquerda. Ah, ele tava lá no narguilho, eu acho. Não era... Era só eu tirar a cara. Ele tava atrás de sinuca. Ele tava atrás de sinuca. Emocionei, mano. Ah, o cara muito cagado, mano. Será que tinha intel? Isso ativa... Eu não sei se tinha intel. Eu sei que tinha intel dele no corredor da malas ali, mas não dava pra te ver. Ele ia ter botado malas, mole demais, mano. Puta, que triste, mano. Nossa, my bad, time. Dá muito pra ter levado essa. Tranquilo. Nossa, a primeira foi só pra aquecer. Então dá uma aquecidinha aqui, velho. Ai... Colocou ali na frente. Caralho, é um abertaço aqui, velho. Nossa, mas a sorte do cara é que eu emocionei, mano. Não, 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 não. Não, não. Eu não vou te falar de tudo. Eu não vou te falar de tudo. Tem outro rapel, mano Qual rapel? É, daqui Na verdade a gente tava na Estância da linha de fogo do SDA Tão na varanda Tem o cara ainda da VIP, velho Tem um rapel aqui e um na porta Vai entrar aqui Tem um rapel no ping Peguei a Ashe Me veio da VIP Ai, como ele me viu Que bosta, velho Nossa, ele me viu inteiro, eu não vi ele, mano Tão dronando, tô passando o drone pra sinuca Rapel, hein Rapel, filho, rapel Tava pra baixo do rapel Entrou, 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 tá dentro Tá atrás do ping, boa Passou o drone pra lá O outro tá na porta também O defuso tá com a gente Só tira a cara que é lança 30 segundos Tá ali na sacada ainda Só mais 15 segundos Ah, mano, já era Se ele pegar o defuso, ele vai tomar um espinhaço no pé Vai ficar meadaço O dado daquele barco tá aqui Faltam 5 segundos Certei, tiro Essa canave não, foi legal Falou, foi olhando pro outro lado Perdidão, perdidão Deixa eu ver o que que eu vou jogar na cocina Cocina Vou fazer um maestrão, velho Cê é louco Dá uma meluze pra atrasar os caras Maestraço Bati, carregando nós aí Pô, jamais, velho Tamo jogando o Tchugueres Equipe unida Quase fiz caquinha Nossa Tem escudo, Fih? FBA ativo, né? Não Esse Tch4 Vai ficar bastante 10 segundos Fogo do FBA 5 e contando Fuzinhos, localizaram a bomba Preparar a preparação útil Pô, tamo fazer o pezinho aqui Nossa, pra que isso? Meta, filho Meta Não sei o que você tá falando Ganela, cozinha tem Ah, eu tinha ficado sabendo Tava com o bug da elasticada Nessa bosta Tão tentando forçar aqui, mano Estão tentando forçar aqui, mano Pegar uma Zofia e vai passar lá na janela. Me dronaram de novo aqui, tô recorrendo. Ai, ficou aberto pra lá ali. O bug tá onde? Tá em cima ainda? Mano, não tem cauda. Ele não quebrou o teto aqui perto da gente. Tem que botar pelo quarto aí, cuidado. Ele pegou pela janela, tá? Hein, Rafael? Tão forçando a barra azul aqui, hein? Nooo! Isso aí que foi evaporado. Ah, tomei do bar rosa ali. A porta do bar rosa. E acho que ele foi levantar um amigo dele. É, foi mesmo. Tá levantando o amigo dele ali na parede. Que eu varei. Escada. Boa. Foi ele que matou. Caralho, socão, velho. Que soquinho, hein? Barra azul, barra azul. Tá na esquininha, na esquininha aí. Cuidado. Caralho, cara. Nossa, o Balak pegou o cara de quase e não conseguiu, velho. Tá trocando ali com o outro ali, tico. Ele tá pra onde? Barra azul ainda? Tá é morto. Nossa, eu varei o cara no bar rosa aí, velho. Tadinho. Opa, Tiff. O novo Rainbow Six ali que tu testou, cara. Tá da hora mesmo? Ou é só o novo Rainbow Six ali com os zumbis ali? Mano, é da hora. Ai, peraí. Mano, é da hora. Mas não vale um jogo de preço cheio, não, velho. Porque, tipo, é o mesmo Rainbow, tá ligado? É o mesmo jogo, mano. Só que com o ZTzinho Tosqueira lá. O jogo, sei lá. Se fosse, tipo, pelo menos barato, tá ligado? Metade do preço, ok. Pelo preço inteiro. Meado. A versão atualizada era do Outbreak, mano. É, mano. É o mesmo jogo. Vai ser um jogo a parte mesmo? Que foi? Vai ser um jogo a parte? Um jogo a parte, mano. Full price. Duzentos e poucos. Caralho, achei que ia ser tipo Outbreak, mano. Não, não. Eu não sei. É, tem que ser um valor bem contra planos, né? Será uns 10, então aí tá bem claro. Será que não, né? Seria bom, seria bom. Não vou negar que seria bom, né, chat? Porra. Rebonda a munição. Vou fazer umas fotos aí. Abrindo o caminho. Vou forçar aqui a azulzinha. Não sei até onde o Earth, não. Vem me ver. Terpreter, migra em posição. Tô aqui, três poder. Seize. Ative a Selma! Tem um cara aqui no aquário, eu achei Corredor tem Isso é Rihanna, faz a granadinha aqui por baixo Ah, na hora que eu tirei a mira, no aquário Tem um drone no Moz aí na vip Era o Moz, tava aí Boa, porque eu tinha falado Ah, pinei na válvula Ah, sinuca Toma da onde? Sinuca, valk Ah, os caras, não Pô Boa, boa Valeu, valeu Chama na calizinha agora Ó a balinha violenta Eu tomei, eu tomei, eu tomei, eu tomei Eu não preciso hoje, mas eu vou tentar Só HS na cabeça Só HS na cabeça e... Dedada no... Ai To sempre perco o drone, distraído Mas tem Ward Tem Ward Wards Wards Maestro Aruni Mano, o Lisa já ta marcando o buraquinho de drone viu O Lisa ta marcando o buraquinho de drone, não dá cara É É, mas eu tomei janela ali Tá no ping e 4 aqui Tá no ping e 4 ele Tá no ping e 4 ele Repondo carregadores Prend standpoint R&D vision Tinha que serra uma palinha hein Buraquinho... O buraquinho... ы'tami Te transformative Tem que destruir esse maestro aqui Eles estão por cima Eu destruo, baby Eles estão por cima Tento que eu trajear um bagulho teu aqui pra conseguir Já foi, já foi Já foi, o maestro foi Quem tá com o negócio? Eu, eu Tô meio varado Tem que apertar E Dentro do banheiro tem um A Dispenser aqui tinha outro Tadilis, tá sem cobre aí, tá? O terra ainda Falada da Dispenser tinha um aqui Falada da Dispenser com a Tiff Aqui, ó Tô morto, mano Ele tá colado na porta, tá mirando na porta do banheiro Ele tá na dispensa aqui ainda Nessa porta que tu tá mirando Pra ti, o esquerdo tem um, tá? E tem o sinal do vigio também, acho que tá na principal Nossa esquerda aí Tem o sinal do vigio por aí, guys Cuidado Abra pra sua esquerda aí, tá deitado Mano, é um cara, tinha um cara na ligação Tinha um cara na ligação Traz, acho que tem na esquerda É só o cara na ligação, guys Só cravo Boa, boa Calizinha deu o show, que é isso Gostoso demais, mano, cê tá maluco E minha também é uma bala varada Na smoke É, cê tomou na hora que cê foi, cê tomou aquela varada no smoke Ali é uma boa deitar também, cê pega o coverzinho da mesa, né? Mas cê ia fazer o plant, né? Cê fez bem Eu ia passar pro plant ali, velho O cara não ficou louco Agora, seja o que eu fizer, a calizinha não vai fazer mais nada Vou mandar um slide de um Ô Pati, a partida de YouTube é essa? Ah, será que merece? É, mas olha como é que tá ali, a nove Tá nove ali? Tá nove por ali Caralho, tá nove, velho É, aí ó Não é Se eu fizer, acho que se eu fizer, por mais que a gente perca, se eu fizer 15, vai É, é Caralho, você tem que matar 6 esse round Falta uns 5 segundos Vambora, eu acredito Os caras vieram ver parada aqui pra não jogar bagulho aqui agora, Pati É? Ah, eu quero mais o que eles têm Mano, tem o Amai, Jäger Eu acho que vou tá o papo, que essa é a play que eu mais gosto de fazer, mano Ele tá ali, ó, marcando Se varar aqui, pega ele Se varar aqui, pega ele Mano, tem um cara em cima Tem um atrás do shield Quebrou dois SDA Quebrei quase tudo pra cá Chate, nunca fiz essa made, hein, chate Ah, não Ah, tem o cara na minha principal, velho, no lobby, no lobby Nossa, Jäger quebrou minhas pernas, mano Jäger tá no lobby, tem o cara no banheiro Ah, mano Eu tava pra esquerda Tava esse balcão aí, vai Abre o posto Salve Malos, que bonito Muito obrigado, bebê Ah, foi a maquiagem, né Aí dá aquela enganada Da propaganda Eu sei que não, mas eles tão falando que eu tô lindo Então quer dizer que é como se tivesse Só que não tem Eu tentei fazer maquiagem uma vez no Pati Ele não gostou, achou que ele tava tipo meio boneco, sabe É, eu não gosto de ficar boneca ou não Ué, mas é o jeito que eu sei maquiar Eu, minha beleza natural, ela supera os padrões de beleza aí Aliados neutralizados Vambora time É pra eu bater as 15 kills, let's go Gostosa a maçagem, hein Achei boa, achei boa Achei boa, a gente pode aí conversar Nossa, eu dronei, 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 ninguém, cara Quando eu entro aparece um cara, velho Que triste Tô brincando Ai, 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 faz cosquinha, amor Ai, fez cosquinha Ai Jogando a minha carta especial A parede tá protegida A parede tá protegida O clã agora é explorada e o minuto Jogando a isca Quebrou o sapão pra mim aqui Quebrou o sapão pra mim aqui do bombe Valeu Nossa, falta um reforço Que foi, meu amor? É recebido Nossa, acho que tem ruínas Acho que tem ruínas Ai, ai, ai Cairo na armadilha Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Me fudiu Fazendo rapel Agulhas preparadas Tem um bug na varanda Vai dar cara na porta Tem dois caras na frente Vai ter granada e eu e smoke Ah, nem fudeu Zero Vai avançar o sofá lá Ai, chat Dois rounds já que não encaixa Como é frustrante, né, mano? Tem cara que é do meu lado É no VIP Em cima do sofá ali do aquário Tem uma ash no aquário Tem uma ash no aquário Cuidado Tá em cima do sofá, mano Ó, avançando, avançando o corredor Tá avançando, avançando o vaso Tá vaso já Tá vaso Entrou, entrou no bomba Entrou no bomba Entrou no bomba, fi Olha a grana do carregador Oxido, ok Tá vendo o bomba já Pior que é você e o cara que tá lá no andar de baixo Tem um cara aqui no vaso Vamo time, vamo time Nossa, olha o jeito que ele matou esse cara, véi Eles ganharam Não, eles não ganharam defesa A gente perdeu a defesa Eles ganharam a do bar só Ganharam A de cima Depois ganharam a do bar Não, não, mas já é overtime Overtime e overtime zerou já Overtime ainda não Mano, eu vou tentar cair Ao sapão do banheiro aqui Da suíte Cair na suítezinha aqui Vamos ver se vai dar bom Não sei o que fazer, hein Não sei, não sei a jogada, fi Drone entrando em ação Aceio, segundo andar Movimento detectado Como é que tá a situação aí da frente Fala pro reto, tá uma bosta Tem uma Valky deitada aqui Tem uma Valky atrás do sofá aqui Pegou Tem um cara no vaso, eu acho Tem um cara no vaso, é um Echo Vai fazer granada lá Se tirou as coisas aí da frente Cuidado, jornalá Alguém tem granada? Tem que jogar valky pra fora aqui Tem cara embaixo de vocês aí Cuidado, Balak Cuidado O jornal tá quebrado embaixo de você Ah, o cara tá clavado em mim aqui já, velho Atrás da bomba tem um Peguei o Echo Atrás do bomba tinha um Matei Tô muito na merda Boa Tem um drone do Echo, mano Dentro do bar aí, velho Tem um inimigo, restante Achado no vaso Atrás do bomba, atrás do bomba Atrás do bomba Atrás do bomba Boa Llevou muito Ó minha vida Nos dois espinhos Nossa Tivemos morrido em Vamos, velho Vamos Puxei, hein Puxei, puxei O brabo? O mais brabo Ih, mas não tá de AUG Aquela arma Não, porra Lógico que é sem AUG MP5 A hora que ele tem que apelar Tem que melhorar com a melhor arma Tá maluco? I'ma take you there I'ma take you there Dronado, hein Dronado, hein Dronado, hein Dronado, hein Dronado, hein Dronado, né Dronado, hein Dronado, né Os inimigos localizaram uma bomba Da onde que eu tomei, cara? Não tinha visão minha, velho Meu Deus Ah, ele tá dentro, mano Sled Me marretou, me Esse cara tá te selando, mano Pra caralho Aham, ele tá na live três horas pedindo pra te adicionar ele Tem um cara no lobby, tem um cara no lobby aí, velho Corredor mirado na escada, Balak, mirado você, Balak Tá no L, tá no L, tá no L, tá no L mirado na porta, tá no L mirado na porta, tá no L mirado na porta, tá mais ou menos no ping 2 ali, mais ou menos Ah, avançou, tá no L, tá no L, bem colado ali, abriu o buraco da parede, buraco da parede agora, ele sabe onde vocês estão, tá? Um dele aí mais sabe Tá ali pra frente, abriu, tá indo pro lobby, tá aí na porta banheiro, porta banheiro Porta banheiro Porta banheiro Tá no lobby Ah, ele foi lá pegar a câmera, deu nada, foi pegar a câmera Nada ele lembrou da câmera Tá no verde, pulou corredor cozinha, vai pra porta, voltou Vai pra porta cozinha, porta cozinha Tá no L aí, ó, de novo Porta cozinha, mirado Fica em quatro Fica na posição que vocês estão Ó, abriu a tabela da escada Ah, vou dar um prepare no buraco Não, e perderam ainda Boa time, caralho Caralho, a tampa da escada me atrapalhou de ver a cabeça do cara, mano Vou dar um prepare no canto ali mesmo Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Eu acho que vira vídeo, hein, eu acho Não vou prometer, mas eu acho que vira vídeo Valeu, rapaziada Vambora, valeu, rapaziada Ai, Felipe, Felipe, imagina, velho Você telar e perder É triste, né, mano Já pensamos? Deve ser foda, deve ser foda Espero que os meninos, né, espero que nada Espero que não tenham telado Às vezes ele dronou, ele sabia Enfim, né Pode ser, né Tchau, tchau E aí Tchau Obrigado.